A tecnologia, o que ela traz, é uma alta escalabilidade que faz com que você cresça de forma exponencial. Isso é inegável. Porém, dentro de uma empresa, você não precisa ser um tecnólogo para conseguir ser inovador. Exato. Apesar que eu acho que é mais do que momento de nós desmistificarmos a tecnologia, eu acho que esse é um ponto extremamente relevante. A gente não precisa entender do bit-byte. Aliás, eu acho que deveríamos ter mais jovens, crianças, aprendendo o coding, a programação. Mas o principal é entender, sim, do que se trata aquela tecnologia, o que é necessário para ela acontecer, quais são os impactos que ela pode gerar, quais são os cenários... Olhar para o futuro hoje, tecnologia e futuro, principalmente, futuros, como falam, é fundamental. Futuros possíveis. Em geral, a gente tende a prever o futuro pelo nosso histórico. Sempre foi assim, a projeção de 5%, 10% no ano, 15%, 20%. Era sempre, assim, cenários muito pré-definidos, pré-determinados, poucas transformações. Então, ou seja, eu consigo fazer planejamentos estratégicos de 5, 10 anos e eu vou ter pequenos ajustes aí. Sim. Não existe, né? Hoje, cara, com a lei de muro aí, ela é ótima para exemplificar isso, né? Apesar de falar lá dos transitores, como é que você sabe? É, dos processadores. Processadores. Capacidade dos processadores. É, exatamente. Porque ela tende a dobrar a cada 18... É, agora é com memória, né? O processador já caiu, a lei de muro, agora é com memórias, né? A quantidade de terabytes que você coloca. É isso. Mas a bacana é o raciocínio dele, né? Sim, sim. É isso que é legal. É exponencial. E a gente vai começar a perceber que as coisas vão começar a ficar, de forma geral, todas muito mais baratas. Ou seja, você vai conseguir ter muito mais acesso, né? Antes, pô, você tem acesso a uma banda larga, era caro. Você tem um celular, era caro. Exato. Um monte de coisa. Então, isso tende a ir caindo. Ah, cara, outro dia eu vi uma pesquisa, só de você te falar isso, né? Desculpa te cortar, mas você falou de celular, outro dia eu estava vendo pesquisa, eu acho que talvez até está aumentado, que tem dois celulares por pessoa no mundo. No Brasil, isso é fato, assim. Tem dois celulares por pessoa no Brasil. Dois por pessoa. Isso, né? E o dado, né? Antes o celular era para falar, agora não, você só tem um dado. Então, enfim, é um processo que, se a gente olhar por segmento, vai ter uma... Já está acontecendo uma transformação violenta. E aí tem alguns pontos sensíveis, né? Que é, cara, o quão pouco está se falando sobre esses impactos, o quão distante isso está da grande maioria das pessoas, principalmente pessoas menos favorecidas, menos instruídas, e que a gente tende a ter... Isso não sou eu só que estou falando, estou embasando através de muitas leituras aqui, inclusive os nove titãs da IA, da Amy Webb, que é um futurista americano que foi, que esteve no oeste de cidade desse ano. O próprio Jared Leonard, também que é um futurista suíço. Sim, sim. Ele foi me falar, assim, que... E o Klaus Schopp também já falava isso, cara, em 2017, 18, que escreveu o livro da Quarta Revolução Industrial, que a chance de ter uma desigualdade muito maior ela é muito grande. Então, enfim. E aí não vou nem entrar em questões de... da questão de... viés cognitivo na programação, que a gente tem muito brancos e orientais, que a gente tem o Coded Beers, que é um documentário muito legal no Netflix. Vou dar uma olhada. Tem uma série de questões que a tecnologia está envolvida, a cara é a nossa vida, e que pouco se fala. A gente está ali, todo mundo se abre o jornal, é falando de direita e esquerda, está ali olhando... Enfim, coisas que não estou dizendo que não são importantes. Mas, de novo, cara, e a educação? O quanto que a gente está colocando a pausa, a tecnologia, na base da educação. A China está fazendo, está dando uma raula para o mundo, meu. Sim, sim. Apesar de ser um editorial, eu tenho bastante ressalvas. ideológicos, mas o que eles estão fazendo, independente do motivador, cara, esses caras vão engolir o mundo. Hoje, não sei se você sabe, eles estão trazendo para a China os maiores cientistas e pensadores da área de tecnologia. Estão trazendo canadenses, americanos, europeus, indianos, com uma vida de rei na China. De rei, está certo? Então, assim, eles estão jogando um óleo, eu brinco, e vão começar... Qual que é hoje o maior ativo? Capital intelectual, meu amigo. Estão formando crianças, já desde a do infantil, da pré-escola, com conhecimentos de inteligência artificial, de toda a parte de IoT. Enfim, então, assim, é um processo que eu vejo, eu particularmente vejo, uma discussão muito longe da nossa realidade, que eu acho que poderia, deveria estar numa pauta mais próxima.